Ai o ar, ai o ar. Ah, o garoto caiu como um bebê. A polícia deve estar à frente deles. Mas eles vão ter uma surpresinha. Música, está bloqueada. Mas não pare. Estamos te dando cobertura. Aqui é a unidade 2. A rua está bloqueada, não perdemos. Unidade 3, não percam, sigam. Mas não cheguem perto. Estamos vendo, eles estão saindo da cidade. Fiquem com ele. Câmbio. Você não acha que estamos colocando esse garoto em grande perigo? Eu sei o que estou fazendo. É bom. O que está acontecendo? Eu não sei, mas não se preocupe. Como não se preocupar? De acordo com o rastreador, você deve estar perto do Marabut. Ele é o homem sagrado na tenda cercado por uma multidão. Tá, eu já vi. Eu vou ficar aqui. Nada. Não está funcionando. O que houve? Atenção, unidades movam-se. Tá, e agora? Eu fico com isso. Ali. Você está bem? É, eu vou soltar suas mãos. Matt? Sim. Matt, meu nome é Karima. Eu sou amiga do seu pai. Você está em grande perigo. Seu pai acha que seu pessoal está envolvido. Onde ele está? Ele está bem? É, eu acho que sim. Ele deve estar com os outros. Eles estão presos fora da cidade. Eu subo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí